Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Fernando Nogueira e eu sou o editor aqui do site. Do site Dá Pra Ganhar Dinheiro Com Isso? Então hoje a gente vai analisar esse produto aqui, que é o Webinário Perfeito. O Webinário Perfeito, eu já estou na área de membros dele, mas deixa eu te mostrar o que ele promete. Ele promete oferecer a você um script que já fez o seu criador faturar mais de 6 dígitos e ele está vendendo isso por um preço muito baixo. Então basicamente é uma ferramenta que ensina você a fazer o Webinário. O Webinário hoje é uma das ferramentas mais poderosas para quem quer ganhar dinheiro através da internet. E o Rodrigo, que é o criador desse treinamento, é um cara muito experiente, ele manja muito. E ele criou esse treinamento, ele liberou acesso para que eu faça review e compartilhe com você. Então vamos lá na área de membros para a gente entender. E eu sempre gosto de começar mostrando o que é. Então o Webinário Perfeito, ele é um treinamento que ele vai dar para você alguns PDFs muito interessantes. Já vou abrir um por um, além de vídeos. Então ele tem esse vídeo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vídeos, 9 vídeos, todos muito completos e muito interessantes. Além de alguns PDFs que são fantásticos. Deixa eu mostrar um para você, só para você ter uma ideia. Deixa eu abrir. Ele te dá todo o script para você criar um Webinário, então você não vai ficar perdido aqui se você está querendo fazer o seu primeiro Webinário. Ele vem com muito conteúdo interessante. Por exemplo, se você não sabe a estrutura de um Webinário legal, ele dá todo o template com todos os slides que você deve preencher. Então acaba sendo aquele fill in the blanks que eles falam lá nos Estados Unidos. Preencha os campos em branco que você vai ter o Webinário prontinho. Então já vem o título, já vem o aviso legal, o objetivo, mostra tudo o que você deve fazer. Então é uma ferramenta muito completa. Além disso, ela te dá essas ferramentas, esses arquivos e você ganha alguns vídeos que mostram isso na prática. Isso aqui é muito legal e vai gerar bastante resultado para você. Além disso, uma coisa que me chamou muita atenção, aqui dentro, ele mostra um Webinário completo que foi criado utilizando esse passo a passo e esse Webinário gerou sozinho mais de 40 mil reais em vendas. Então não é aquela coisa que você apenas lê, você fica na teoria. Não, aqui ele mostra exatamente como isso funciona na prática. Isso é muito legal e vale bastante a pena. Se você assistir esse Webinário e imprimir os arquivos que ele te dá, você vai entender. Ah, é aqui a hora do pitch de vendas. É aqui que ele faz os três segredos. E assim você vai vendo como isso funcionou mesmo na prática. Isso vai te inspirar a criar um Webinário bem legal. Além disso, tem alguns outros vídeos. E outra coisa bem interessante. Isso aqui, mais uma vez, não fica restrito apenas à teoria. Por quê? Porque o Rodrigo te mostra desde a parte técnica também. Te mostrando como fazer um cadastro no Google para você ter um YouTube, colocar isso no YouTube e fazer uma transmissão disso. Então você vai pegar uma parte técnica também e com alguns outros adengos. Que é mostrar como fazer um Webinário, seis ajustes simples que você deve fazer no seu Webinário para que ele seja um sucesso. Ele te dá um... Como que isso chama? Agora é tanta gravação que eu estou fazendo. É o... Espera aí, deixa eu dar uma olhada com isso aqui pronto. Infográfico. Ele dá um infográfico bem interessante. Mostrando duas etapas para você aumentar a taxa de cadastro. Duplicar a quantidade de cadastros que você tem. E também um guia de recursos tecnológicos que você precisa para fazer um Webinário. Então isso aqui é muito completo. Além disso, tem uma aula especial mostrando como criar anúncios para você atrair gente para ter um Webinário. Não adianta nada você fazer um Webinário se você não tem gente para assistir. Então ele ensina você a criar anúncios para isso. Ele te ensina a promover, aumentar a taxa de participação através de follow-up, uma sequência de e-mails que você manda para quem se cadastrou no seu Webinário. E como melhorar a sua apresentação em geral. Isso aqui já é muito legal. São técnicas avançadas. Além disso, tem mais um e-book de 25 páginas. Super legal. Que eu vou abrir aqui para você. Está baixando. E esse vídeo aqui também tem mais de 40 minutos falando também sobre Webinários. Então é conteúdo para ninguém botar defeito. Isso aqui é o conteúdo por dentro. Ele é bem completo, bem ilustrado, com passo a passo. Enfim, não existe nada em português tão completo quando o assunto é Webinário. Então, isso é um produto completo em vídeo. Também com arquivos em PDF que vão te ajudar muito. Templates em PowerPoint. Isso aqui é muito legal. O Rodrigo é um grande profissional. Para você ter uma ideia, ele foi chamado pelo dono do Hotmart há pouco tempo atrás para ser entrevistado justamente para falar sobre Webinários. Então é alguém que realmente entende do assunto. Não adianta nada você comprar um produto de uma pessoa que não entende nada. Então isso aqui foi muito legal. E a promessa é justamente essa. Fazer você vender muito mais. Fazer você obter vendas. Você obter mais resultados através de Webinários. Ele tem muita menção positiva. Se você descer a nossa página aqui, você vai ver alguns depoimentos de pessoas que compraram o produto e que estão gostando bastante. Isso é muito importante também. E eu realmente acho que isso é transformador. Os pontos positivos, se você descer, você vai dar uma olhada neles. Deixa eu pegar aqui para relembrar tudo certinho para te passar. Mas eu já fiz um review. Ele ficou bem completo. Deixa eu só achar aqui o meu review. Deixa eu estar aqui nos documentos. Está aqui no meu desktop. Eu já vou pegar e compartilhar isso com você. Então quais são as vantagens que eu entendi que ele tem. O conteúdo é relevante e rico. Ou seja, é muita coisa que vai realmente te tirar do zero. Porque é uma solução completa. Não adianta nada te falar a teoria de um Webinário se não te mostra como fazer na prática. Não adianta nada você fazer o Webinário perfeito, mas você não saber como gerar tráfego para isso. Não adianta nada você fazer o Webinário sem fazer um bom pitch de venda, sem você criar uma sequência de follow-up. Então eu acredito muito no produto por causa disso. A linguagem dele é totalmente fácil. Qualquer pessoa que comprar esse treinamento vai conseguir criar um Webinário. Mesmo que você ache que não tenha essa capacidade, você vai conseguir fazer. Isso é totalmente aplicável. O que é aplicável? Se você assistir a aula, sentar e aplicar tudo isso que ele está fazendo, você consegue chegar ao final e ter um Webinário pronto, rodando e te dando resultados. O Rodrigo é um professor com excelente didática. Ele é realmente muito bom no que ele faz. Então vai sem medo. E esse material tem um material complementar de excelente qualidade. Justamente por isso. É um ecossistema completo que vai gerar bons resultados para você. O único ponto negativo que eu enxergo aqui é que a área de membros é um pouco desorganizada. Ela podia estar criada de uma forma um pouco mais organizada. Mas eu já falei, o Rodrigo está refazendo isso. Então para a próxima versão deve vir bastante novidade. E eu acho que falta um espaço para perguntas e respostas para a gente fazer. Se a gente tiver alguma dúvida em relação a essa aula, a gente ter um lugar para perguntar. E assim a gente vai criando uma comunidade. Essa é a única ressalva que eu tenho. E como veredito final, eu garanto para você que dá para ganhar dinheiro com isso. Realmente, o webinário funciona. Eu tenho usado muito nos meus projetos. E eu garanto para você que se você comprar esse produto, você ter uma estratégia por trás, você pode ganhar tanto dinheiro como afiliado ou como produtor. Aí para baixo, eu deixei algumas informações a mais. Eu deixo mais detalhes que podem te ajudar muito a você criar webinários perfeitos e a você entender um pouco melhor. Para quem é leitor aqui do nosso site, tem um desconto muito especial. desça ao final dessa página. Você vai encontrar um botão de comprar. Clica lá. Não compre em outro lugar. Porque se você comprar em outro lugar, você não vai ter o que eu estou te oferecendo aqui, que é esse desconto exclusivo. Então, não perca tempo. O meu selo é sim. Esse produto é um produto 5 estrelas e que merece toda a sua atenção. E eu tenho certeza que pode gerar excelentes resultados para você. Compra sem medo, que vale a pena.